Deixa eu falar um pouquinho só. Coração de um destino, em volta e meia acontece, o coração bate mais forte, o nosso olhar brilhar constante, sol de ouro vibra em movimento, e os meu olhar guardando o seu. Uma faísca na pedula, diz o poeta Itabirânio, o seu carbo me eletriza, o céu azul me paralisa, fome de água, fome que nunca sacia, o seu olhar guardando o meu. A gente arrisca todo dia, a sorte grande da poesia, ora aparece em outras horas. Amém. 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 Amém.